1, 2, 3, 4 Sempre alguém me despertasse, eu me desejo Mas você é minha paixão Sei que estou agindo errado, mas acontece sem querer Deito com alguém do meu lado, mas o meu corpo quer você Na hora do prazer eu te chamo, mil vezes eu te chamo em silêncio Ela no morro, dentro de mim eu sei Maior que um furacão, mais forte do que imaginei É você, que domina sem saber Meu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for, é você Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou meu Eu estou ao seu dispor Meus becs, agora tem, meu prazer Agora tem o becs, agora tem o becs Agora tem o becs, agora tem os becs Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, porque você esqueceu a nebulização, gente, ele toma a nebulização. Não, porque eu não aguento, é, às vezes eu aguento, às vezes eu não consigo, então se eu desafinar ou ratear, eu não autorizo, entendeu? Você me dá autorização depois desse vídeo? Mas tá, ficou mais ou menos, não ficou bom, mas tá, é postável. Mas autorização eu quero escrita, velho, porque vai que você me processa depois. Bom, eu vou fazer escrita. Valeu, rapaziada, eu só resenho aqui. É resenho, é o cara, velho. Não vai resenhar nada, hein, só pra onde? Ele fica assim que não canta e tal nessa humildade, mas ele é barril, ele barril. Logo, vou melhorar. Homem tem potência, ele canta aqui, eu me arrepio tudo, velho. Você vê que você canta, eu me emociono, velho, que eu que seguro e choro, pô. Você é mentiroso. Eu seguro e choro, pô, é sério. Você pode ir, pô, se joga como cantor, sabe o quê? Você traz emoção, velho. Tem ela que fica arrepiada, velho, porque a bolinha é pequena, mas sabe daqui? Pode subir? Não, é sério aí, ó, 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 ó. É porque ele é estudado, pô, ele tem a mãe até de como é que faz tudo, ele tem a mãe de fazer aquilo. Ele chora, aqui eu tenho estudo já, tá vendo? Ele chora que quer, você arrepio mesmo. Aqui é tudo estudo. Valeu, rapaziada, até hoje. Valeu. Se gostou, compartilhe com seus amigos se não gostou. Mande pra sua sogra. O importante é você sempre compartilhar. Valeu. Valeu. Seja do bem. E sabe que no final tudo dá certo. Tudo dá certo. Sempre. Seja do bem, tem que ter a minha, bô. Qual é? Na verdade essa frase eu sempre falo com os caras, mas na internet eu não falo, velho. Quem? Eu tô com os caras, o cara atrasou, cadê o cara do som sumiu? Eu falo, fique na sua aqui no final. Sempre assim. Sabe que esses anos que eu togo de samba, nunca aconteceu de alguém atrasar o som sumir e não rolar o samba. No final tem o samba e todo mundo fica alegre e afeta. É mesmo. Também acho. Então seja. Seja do bem. E no final vai dar tudo certo. Sempre. Valeu.